O e-commerce revolucionou o mundo da internet. Simplificar é uma das chaves da inovação. E isso a gente faz muito bem. Então, que tal ter à sua disposição um marketplace de conteúdos educacionais? Com a The Store, sua instituição ou empresa tem acesso a um acervo de conteúdos completo e pronto para ser utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento. E claro, em diversos formatos. E o melhor, você pode comprar ou locar os conteúdos independentemente do número de alunos. Videoaulas, e-books, games, animações, podcasts e banco de questões. É simples e prático. E o melhor, todos os conteúdos são elaborados por especialistas, mestres e doutores. Que tal enriquecer seu curso ou disciplina em apenas alguns cliques? Acesse agora a The Store e saiba mais. E aí